Fala pessoal, nesse vídeo vocês acompanham a limpeza de um solado branco, já está bem encardido, com algumas manchas, e nós usamos aqui o thinner, thinner multiuso, para fazer a limpeza, um pedacinho do instituto para auxiliar, e vamos fazendo pressão sobre a sola, a lateral do solado, para ir fazendo a limpeza, você percebe que já vai mudando a cor, e as manchas que estão mais seguras, estão mais fixadas na borracha, elas vão saindo aos poucos, então vai fazendo isso em toda a sola, que com certeza ele vai limpar. É claro, se sua sola for texturada, e a textura for um pouco funda, você pode optar por primeiro uma limpeza, depois a pintura, que nem sempre a limpeza sai totalmente, fica tão branco quanto esse vai ficar, como vocês vão ver esse exemplo da fita, coloquei essa fita aqui para você entender que aonde a gente limpou, realmente ficou limpo, fiz mesmo com a divisa entre a parte suja e a parte que está ficando limpa, dá uma olhada como é que vai ficar isso aí, olha só, vou remover aqui a fita, vocês verem a diferença, olha só a diferença isso aí, a parte que a gente limpou e a parte que estava protegida pela fita, então aí você tira uma conclusão que realmente fica bem melhor depois que limpa, e agora vou fazer a limpeza no bico, e olha que essa parte aí tem textura, porém a textura é rasa, então dá para dar uma limpeza, mas se a textura for funda, aí sim, não tem como fazer uma limpeza boa, aí tem que fazer a pintura, tá? Fazer uma limpeza básica, superficial, depois fazer a pintura e fica bom, tá certo? Então, está aí esse exemplo para vocês, com certeza, se você tiver aí um pedacinho de estopa e um pouco de tiner, tiner é multiuso, você pode comprar em qualquer depósito de materiais de construção, tá? Que o pessoal usa para limpeza de imóveis, acabamentos, limpeza de tintas, é esse mesmo tiner que vocês vão usar, tá bom? É claro, não deixe cair sobre o material, se for tecido, não deixe o tiner cair porque ele pode queimar o tênis, a parte do cabedal, mas se for couro, algum material assim, principalmente se for no burro, como é o caso desse aí, não tem problema nenhum, certo? Então está aí a dica, espero que vocês gostem, apoiem o nosso trabalho no Instagram, arroba sapatria seja de pano. Abraço, tchau! Abraço, tchau!